Diz-se que a idade não perdoa, o mesmo acontece com as celebridades, muitas das pessoas que você verá nesse vídeo eram adoradas por milhares de fãs e ganharam fama não só pelo talento, mas também por terem uma beleza exuberante na juventude, mas parece que agora já não é mais assim, então continua aí e veja mais alguns atores famosos que envelheceram muito mal, assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui, lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, então é isso, bora lá. Daniela Westbrook Daniela Westbrook é uma atriz e personalidade de reality show que interpretou Samantha Mitchell na novela da BBC EastEnders. Filho de Susan Westbrook e Andrew Westbrook, Daniela fez várias participações em diversos reality shows incluindo Celebrity Big Brother, onde chegou a final. Porém, apesar de suas constantes aparições na TV, Westbrook acabou virando o centro das atenções da mídia por seu extremo vício em cocaína ao longo dos anos. Foi o seu vício que causou problemas no septo nasal e alterou drasticamente a sua aparência. Felizmente a atriz procurou ajuda e hoje está limpa e indo muito bem. Foi com uma boa dieta, rotina de exercícios e ajuda de reabilitação que a fizeram voltar ao normal. A estrela também lançou duas autobiografias, O Outro Lado do Nada, em 2006, e Fé, Esperança e Clareza, em 2013. Hoje, ela tem 49 anos. Misha Barton Essa música me lembra você. Eu achei que estava com o Luke. Eu estava. Eu não sei por que eu estou aqui, eu só queria ver você. Porque você está indo embora e eu não sei se nunca mais... Se a gente... Eu pensei em passar a noite. Ficar aqui com você. Você não pode ficar. Se você ficar, se passar a noite, eu não sei se consigo ir embora. Então não vai. É, você volta para a escola no outono e eu faço o quê? Fico por aqui? Alcançando o estrelato com uma problemática garota totalmente americana, Marissa Cooper, em DLC, Barton faz inveja em todos os adolescentes devido a sua aparência impecável. Depois de DLC, a estrela lutou para conseguir papéis no cinema e lutou contra a dieta de yo-yo, exibindo ganhos e perdas de peso com flutuações dramáticas. A estrela de 37 anos também teve problemas com a lei e foi acusada de Dewey e porte de drogas em 2007. Parece que o estilo de vida agitado e o estresse de Barton começaram a alcançá-la com seu rosto exibindo sinais de envelhecimento acelerado. Steven Seagal Em um determinado momento, o talentoso Steven Seagal era considerado um dos maiores nomes dos filmes de ação ao lado de estrelas como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. No começo da sua carreira, o ator se tornou parte de diversos filmes de alto roçamento que viraram sucessos de bilheteria. Obviamente, o físico atraente o ajudou a conquistar a fama. No entanto, infelizmente, não continuou assim para sempre. Com o passar dos anos, a celebridade deixou de estar super em forma, ganhando bastante peso, o que o deixou bem diferente. Na verdade, é até possível que você passe por ele na rua e nem o reconheça. Ele também continua fazendo filmes de gostos totalmente duvidosos onde, em 80% das suas cenas, são encenadas por um dublê de corpo. Uma das mais marcantes características de Steven Seagal é que ele era um grande lutador. Hoje, ele ainda luta bem, mas está grande em outro aspecto. Não se cuidou e engordou muito. Ele tem 71 anos. Katelyn Turner Katelyn Turner era sinônimo de sensualidade nos anos 80, quando fez corpos ardentes e crimes de paixão. Não é à toa, é dela a voz de Jessica Rabbit em uma acelada para Roger Rabbit, em 88. Treze anos depois, ela fez uma travesti na série Friends. Hoje, a atriz tem 68 anos e é bastante visível como o tempo não foi brando com ela. Judy Nelson Como você é patética. Você nem pensa. Nunca pense em se comparar comigo, tá bem? Você já tem tudo, mas eu não tenho nada. A princesinha. Eterno valentão do filme Clube dos Cinco, o ator que tirava suspiros de muitas garotas, entrou em decadência e hoje em dia só é nome em produções do cinema B. No entanto, apesar de não ser um grande nome, o ator tem se mantido bastante ocupado atrás das câmeras com a carreira de autor. Em março de 2013, lançou seu livro de estreia chamado Nine of Diamond, que virou uma sequência e rendeu mais três livros. Com poucos papéis e longe dos holofotes, o ator mostrou que a idade chega para qualquer um. E nos dias de hoje, com 63 anos, desfila por aí com uma aparência bastante diferente do que costumava ter durante os anos 80. Marcos Frota Marcos Frota é um ator, artista circense e empresário brasileiro. Frota iniciou sua carreira no circo, onde se destacou como trapezista, acrobata e palhaço. Mais tarde, ele começou a atuar na televisão, no teatro e no cinema, se tornando um dos artistas mais populares e apreciados do Brasil. Frota participou de diversas produções da televisão brasileira, incluindo as novelas Cambalacho, Tieta, A Indomada e Mulheres de Areia. Nessa última, vivendo o icônico Tonho da Lua. Ele também é empresário e proprietário do circo Marcos Frota, um dos maiores e mais bem-sucedidos circos daqui do Brasil. Uma curiosidade é que ele tem um filho com a também atriz Carolina Dickmann. Frota está um pouco afastado da televisão desde 2016, quando participou da novela Sol Nascente. A sua aparência pouco lembra as suas primeiras aparições na TV. Ele deixou a barba crescer e vários internautas acabaram não gostando do visual. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que esses atores estavam assim? Quem que mais mudou na sua opinião? E quem que você mais gostava? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL